Fala galerinha, sou o professor Carlos Alex e nós vamos para mais uma questão. Qual é a menor diferença entre um número inteiro positivo de 4 algarismos e um número inteiro positivo de 3 algarismos, sendo todos os 7 algarismos distintos? Então vamos lá pessoal, primeira informação, distintos, o que significa distintos? Diferentes. E os algarismos? Nós temos o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Porque o 10 já é formado pelo algarismo 1 e 0, ok? Então agora vamos para outra informação, ele quer a diferença, no caso a menor diferença, vamos aqui, qual é a menor diferença entre um número inteiro positivo de 4 algarismos. Então vamos lá, 1, 2, 3, 4. Com 1 de 3 algarismos. Continuando, para ter a menor diferença, eu tenho que ter o maior número de 3 algarismos, o maior, e o menor número de 4 algarismos. Opa, se eu quero o menor número, ele tem que ser formado pelos menores algarismos. Então, o primeiro algarismo tem que ser o menor possível. O menor possível é o 0, mas o número não pode começar com 0. Então ele vai começar com 1. Continuando, já foi o 1, tem que ser diferente. Agora nós vamos para o menor, 0. E agora, o próximo menor, continuando, 2, e o próximo menor, o 3. Todos distintos, todos diferentes. Vamos continuar na subtração, ó, de 3 algarismos. Nós temos o quê? Agora tem que ser o maior possível. Para ser o maior possível, ele tem que começar pelo maior possível. Quem é o maior possível? 9. Segundo maior possível? 8. E o terceiro maior possível? 7. Agora sim, nós vamos efetuar a subtração do número. 1.023 pelo número 987. Vamos lá, realizando a subtração. Não dá para subtrair. Então, vou pegar 1 aqui, vai ficar 3 menos 7, que dá 6. Do mesmo jeito, ó, não dá. Vai ficar 0 e aqui vai ficar 10. Logo, eu vou passar 1 para cá. Vai ficar 11 menos 8, que dá 3. E 9 menos 9, 0. Então, a nossa resposta, 36. Alternativa correta? Alternativa E. Ok, pessoal? Então, até a próxima.